A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 11, versículos 29 a 32. Naquele tempo, quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer, esta geração é uma geração má, ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o filho do homem para esta geração. No dia do julgamento, a rainha do sul se levantará juntamente com os homens desta geração e os condenará, porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. No dia do julgamento, os ninivitas se levantarão juntamente com esta geração e a condenarão, porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Caríssimo irmão, caríssima irmã, As pessoas querem sinais, desejam ver coisas extraordinárias, notáveis. Quantas pessoas já me disseram, seria bom se Deus mandasse aí um sinal no céu para assustar a todo mundo e as pessoas se converterem. No entanto, a igreja sabe que o grande instrumento que tem nas mãos para ajudar as pessoas no processo de conversão É a pregação da palavra, é o anúncio do evangelho, o anúncio da conversão, que vai tocar no limite ou uma possibilidade da vida de cada pessoa humana. O que eu tenho que fazer é querer bem a todas as pessoas, amá-las na dignidade que tem de filhos de Deus, seja quem for. Eu preciso ter essa sensibilidade para valorizar cada pessoa, cada situação humana. Tenho que ter coragem de falar a verdade, anunciar aquilo que acredito e com toda a convicção, mas sem imposição, sem agressão. Preciso ter a disposição do diálogo com todas as pessoas, correntes de pensamento, opiniões políticas, daí por diante. Posso dialogar com todo mundo. E tenho que permitir que o Espírito Santo faça a obra principal, que é entrar no coração das pessoas. Esse é o grande sinal que tocou em nosso coração e que com certeza, através de nós, tocará no coração das outras pessoas. É palavra de vida eterna. É palavra de vida e verdade.